Olha, portanto, recebemos informações de que uma motocicleta teria sido recuperada pela equipe da Polícia Militar, o entregador teria sido vítima de assalto ali exatamente na rua da Coca-Cola. E você acompanhou exatamente o momento em que a equipe da Polícia Militar vai chegando nesse momento a viatura da Polícia Militar, também aí o policial militar chegando na motocicleta, a motocicleta pop que será apresentada aqui na delegacia de polícia. Nesse momento também você acompanha a vítima, o entregador, descendo exatamente da viatura da Polícia Militar. Nós vamos conversar com ele aqui para saber mais informações sobre esse caso. Ele que foi vítima de um assalto ali na rua da Coca-Cola e ele que é entregador aqui no município de Vacabal. Eu fui entregar um açaí ali na rua do Cisne, aí ele já chegou botando arma no meu pescoço e levou na moto, ainda deu dois tiros. Foi mesmo? Pra cima, atiraram pra cima. Não, atiraram... Pro teu rumo mesmo. Pô, e no rumo da minha perna, entendeu? Vixe, rapaz. Era dois, era? É, dois rapaz. Um maguinho, moreno, baixo e outro... Mais alto que eu, assim, moreno também, entendeu? Eles estavam em outra moto, né? Era, numa fã. Numa fã. Isso, preta. E você estava fazendo entrega naquela... É, lá na rua do Cisne, ali perto da Coca-Cola. Entendi. Foi fazer entrega de quê? De um açaí, né? Ok, dois indivíduos tomaram essa moto de assalto ali nas proximidades da Coca-Cola, né? E o veículo apresentou problema mecânico e o mais importante que foi recuperado o veículo e do cidadão. Entendi. Aí estava trabalhando, né, rapaz? E os indivíduos ainda atiraram pra pegar aí no trabalhador, né? É verdade. O trabalhador aí na luta, né? E os marginais também, na prática criminosa, mas a polícia está aqui pra dar a resposta como foi dada imediatamente. Tem alguma informação de quem seria até agora, até o momento? As informações dão conta que foram dois indivíduos, um sendo negro, né? Mas eles conseguiram se evadir porque o local lá é o Matagal, né? Então eles tiveram a facilidade de fugir. Portanto aí, você acompanhou as informações diretamente aqui da Delegacia de Polícia Civil do município de Bacabal. Essa motocicleta, uma POP 110, foi recuperada, né? O entregador aí teve essa motocicleta furtada ali na rua da Coca-Cola, como ele falou pra nossa equipe de reportagem, os elementos chegaram, furtaram essa motocicleta e prenderam fuga, tomando rumo ignorado. Mas, segundo informações, esses elementos estariam na motocicleta fugindo ali próximo ao Parque Santa Clara, bem próximo ali da Associação da Polícia Militar, quando a corrente da motocicleta caiu e eles resolveram abandonar a motocicleta. A equipe da Polícia Militar foi até o local e trouxe a motocicleta exatamente aqui pra Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.